E o Me Chama Que Eu Vou de hoje está na rua Carlos Splitter. É uma continuidade da rua Itapuí, fica no alto do bairro Garcia, região sul de Blumenau. Essa rua Carlos Splitter tem ocorrências sucessivamente, quando chove é claro, de incidentes. Ônibus que não sobe, carros que tem dificuldades em alguns trechos da via, sem contar pedestres que acabam caindo também pela rua Carlos Splitter, devido à péssima qualidade da manutenção da via. A população aqui perde há muito tempo a pavimentação, mas enquanto isso não acontece, ela já se contenta com uma manutenção bem melhor do que é feita hoje. Várias vezes eu caí aqui com ele. O carro quando sobe aqui, quando a estrada está ruim, ele derrapa, ele escorrega, ele não consegue subir e nem descer, porque ele se atravessa na rua. Aqui nós já vimos coisa feia. Ainda quando eles vêm, arrumam o primeiro dia, fica ótimo. Aí choveu, acabou. É ruim porque a gente fica pedindo para a prefeitura para eles arrumarem aqui, né? Mas eles só vêm aqui, passam a máquina e fica sempre esse pantano aí. A qualidade do macadâmico que eles botam não é bom. Você pode até ver aqui, parece uma lama assim, né, quando eles botam aí. Qualidade do material, não que eles não vêm prestar o serviço, eles prestam o serviço, mas o material é de má qualidade. O pessoal deixa o carro lá embaixo, tem um vizinho aqui que já comprou até um jogo de corrente para botar no golzinho dele para poder subir. Tem que ficar uma semana fora de aula porque não dá para ir, né? Se suja tudo e atola mesmo, não dá, não tem condições. 14 anos só mora aqui. Como é que é a situação? A mesma que vocês estão vendo agora. A situação está péssima. Agora está que está mais ou menos bom, né? Porque você pode ver que tem um pouquinho de pó de brito aqui que eles botaram, melhorou. Mas olha, pode olhar para os barancas fora, a lama que eles botaram na rua e botaram um pouquinho. Agora está um pouquinho melhor, mas antes já estava insuportável. A morada aqui é um lugar muito sossegado, tirando a rua fora, né? Você já viu alguns acidentes aqui, né? Olha o ônibus lá embaixo, atravessado lá. O carro atravessando aqui, no moro aqui. Até a vez a gente vinha para subir, o outro já estava atolado aqui, que não conseguia subir também, né? O ônibus? Quando chove, fica lá embaixo, porque ele não sobe, por causa que o pessoal já tem que descer o moro aqui até ali. E quando chove, ele fica lá embaixo. Tem que andar mais uns 300 metros para pegar o ônibus lá embaixo daí. Primeiro, né? Pedir a compreensão da comunidade local. A gente conhece bem a realidade da rua Carlos Splitter, da rua Itapuí. E ao longo dos últimos 30 dias, praticamente 26 dias desse mês com chuva. Então não existe macadâmica que suporte e resista a essa... Não precisa ser chuva com intensidade, né? Mas a chuva frequente, chuvisco frequente, acaba atrapalhando na sua realização da manutenção, como também o material aplicado acaba sofrendo problemas técnicos na sua aplicação e, consequentemente, na sua manutenção. Mas quero dizer também que iniciaremos na próxima semana um teste na rua Brusque. Com outro tipo de material, será aplicado rocha britada, com pó de brita, com rolo compressor para compactação. E o teste dando certo na rua Brusque, a gente deve também aplicá-lo em outras regiões da nossa cidade. Não é a solução definitiva, naturalmente, que a pavimentação asfáltica de lajotas é o sonho de todos os moradores das ruas que sofrem com barro, com a lama. Mas a nossa função, a nossa Secretaria de Conservação e Manutenção Urbana é a manutenção. Então, dentro desse tema, dentro das nossas responsabilidades, a gente tem atuado e vai procurar ao longo da próxima semana esse teste na rua Brusque. e, posteriormente, aplicá-lo às demais ruas da cidade para que possa amenizar os problemas causados com as chuvas e com o material específico de cada rua.